Bom dia, toda quinta-feira a nossa pastoral é em vídeo, ela tem um pouquinho mais de tempo. Então eu vou dar continuidade ao que a Letícia falou algum tempo atrás e ela abordou a questão o que o sofrimento gera em nós. Isso é uma questão muito pertinente aos dias de hoje que nós passamos pela pandemia e por tantos outros sofrimentos pessoais, não necessariamente só da pandemia, mas aqueles sofrimentos latentes dentro de nós. Então foi usado o texto de Romanos e ela começa dizendo, fazendo uma analogia do nascimento, do sofrimento que são as dores de parto e logo depois a alegria de uma mãe e depois também fala que toda a criação geme como em dores de parto é desde muito tempo. Então Romanos 8 fala isso. E o que todo esse sofrimento gera em nós? Foi a pergunta que foi lançada. E ela responde que lendo o texto pude ver duas coisas. A primeira é respeito da alegria em tempos difíceis. E a segunda, o que o sofrimento gera em nós é a esperança. Então, dando mais esse passo sobre o que o sofrimento gera, eu me lembrei que em muitas instâncias dos evangelhos e até do antigo testamento, o próprio Deus através dos profetas e o apóstolo Paulo Paulo e todos os apóstolos, eles dão como que ordens e exortações ao nosso sentimento. Eu vou e eu explico. Muitas vezes a gente ouve falar assim, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez os digo alegrai-vos em filipenses. E quando Paulo escreve isso, aquela igreja, ela estava passando por uma situação extremamente difícil e a igreja de Jesus sempre passou por situações extremamente difíceis. Então Paulo teve a audácia e a fé de dizer, alegrai-vos. O próprio Jesus falou, não tenham medo para os discípulos. Ora, como é que alguém não vai ter medo numa tempestade? E Jesus estava dormindo e os discípulos em pânico dentro do barco. E Jesus falou, homens de pequena fé. E a impressão que nós temos ao ler todos esses relatos bíblicos em que nós vemos e que nós fazemos a correlação do que nós sentimos com a nossa fé, isso gera muitas vezes, e até em mim também, uma tensão psicológica grande. Porque quando eu estou deprimido e triste, alguém fala para mim, alegrai-vos. Como é que você vai dar ordem para um sentimento? E o próprio Senhor nos falou, olha, amem os seus inimigos e amar o inimigo não é um sentimento, não é dar beijinho e abraço no seu inimigo. Você não precisa fazer isso para cumprir o mandamento de Cristo. Porque esse amor, tanto o alegrai-vos, quanto o amar, tanto não tenha medo, eles não são simplesmente sentimentos, como eu falei, mas eles são atitudes da alma, são atitudes e são decisões. tudo na nossa vida é decisão. Começa aqui e acaba aqui. Em poucas instâncias nós vemos a palavra sentir. Muita gente fala, eu senti, eu senti isso, eu senti aquilo. O evangelho tem muito do sentimento, mas quando o evangelho nos leva a colocar os pés no chão da vida, como a gente fala, não é só um sentimento, é uma atitude que começa no pensamento. Nós tomamos decisões baseadas no evangelho e na fé. E quando o Paulo, então, isso eu levei muito tempo para entender, quando o Paulo fala, alegrai-vos, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor, ele está escrevendo, o original grego foi bem traduzido para o português, alegrai-vos no plural, porque em outras línguas parece que é singular. Parece que Paulo está falando para uma pessoa, ó, você aí, alegre-se no Senhor. Mas a verdade é que Paulo está endereçando essa exortação para toda a igreja. É uma atitude da igreja. Alegrai-vos, vocês da igreja, uns aos outros. Então existe essa capilaridade de quando um está triste, os irmãos acolhem. Quando esses irmãos acolhedores entestecem, esses que estão lá em cima acolhem. Essa intercambialidade dos abraços e dos afetos, das orações e do suporte. É isso que significa. Quando nós falamos de alegria no sofrimento, não é que quando nós não nos alegramos durante o sofrimento estamos pecando. Não é isso. O que a palavra de Deus nos ensina é essa atitude de nós estarmos, primeiramente, tomando a decisão de não murmurar, tomando a decisão de buscar a Deus, abraçando o sofrimento, abraça o seu sofrimento, tente fugir dele e Jesus irá te dar graça. Mas como nós estamos falando de igreja nesse exato momento, a igreja é mandada e exortada a alegrar, alegrarem-se as pessoas no Senhor. Isso é, uns aos outros, uns aos outros. Nós estamos ouvindo aqui o barulho de uma ovelha. Não sei se o microfone está captando, mas a ovelhinha, ela é totalmente sem noção de nada. Se você soltar a ovelha, ela não sabe voltar para o aprisco. E muitas vezes a gente se sente como essa ovelhinha. A gente é solto nas nossas emoções e temos medo de não voltar mais ao centro de que uma vez nós fomos. Mas Jesus falou, olha, eu tomo conta de você. Jesus disse, eu nunca vos deixarei. E mais uma vez, no original grego, é quase que como uma hipérbole. Eu nunca, jamais, nunca, nunca, nunca vos deixarei. Vocês já pensaram nisso? Que promessa maravilhosa. Nós, como ovelhas desse aprisco do Senhor, e o Senhor fala, eu nunca vou deixar você sozinho. As tristezas virão, no mundo tereis aflições. Mas o que? Tem de bom ânimo. Então, o que que as tristezas, os desafios geram em nós? Gera exatamente isso. Essa impulsão e essa busca pessoal de buscarmos cada vez mais ao Senhor o refúgio e também desse engajamento da igreja no mútuo acolher. Tá bom? Olha, uma grande semana para vocês e que Deus os abençoe. Tchau. 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 Tchau.